A semana começou e o conteúdo dessa segunda-feira já está à sua disposição pelo www.tcmplay.tv.br. Nós falamos sobre a questão da tireoide, do microtireoidismo, como a gente pode tratar e muita atenção, porque pode atingir o coração e a visão. Aí vocês lembram que a gente ficou devendo aí um neurologista aqui no Saúde e Bem-Estar, pois ele está participando nessa segunda-feira. Acesse www.tcmplay.tv.br. Você vai saber sobre a síndrome das pernas agitadas. Sabe quando você começa a balançar as pernas e não tem controle? Pois é, são as pernas inquietas. Acompanhe o nosso Saúde e Bem-Estar sempre ao vivo às 7h45 da manhã aqui pela TCM 10 HD. TCM Telecom. Acompanhe o nosso Saúde e Bem-Estar.